Avisaê, avisaô, de novo é o 15, é o el de governador Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo Esse é o governador do povo, é o ter de novo Esse é o ter de novo, é o 15 no estrago do Pará É o governo que trabalha com o povo, que luta pelo povo Fazendo obras em todo lugar, o el de representa a família O el de com o povo tá presente, digite 15, aperte a tecla e confirma Titi o el de pro Pará seguir em frente Avisaê, avisaô, de novo é o 15, é o el de governador Avisaê, avisaô, de novo é o 15, é o el de governador É o el de governador, é o el de governador Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo É o ter de novo, é o ter de novo Aqui quem manda é o povo, é o ter de novo É o ter de novo, é o ter de novo Alô Melre! Esse é o governador do povo, é o ter de novo É 15 no estrago do Pará É o governo que trabalha com o povo, que luta pelo povo Fazendo obras em todo lugar, o el de representa a família O el de com o povo tá presente, digite 15, aperte a tecla e confirma Titi o el de pro Pará seguir em frente